O Teatro Unimap recebe hoje o Terceiro Abre Cidadania, o evento que marca o início da agenda de projetos de extensão da Universidade para 2017, recebe palestra do doutor em Educação, Adriano Vieira, e aborda temas como Educação, Cultura e, claro, Extensão Universitária. A palestra que a gente vai tematizar discute o potencial pedagógico que tem os projetos de extensão, as atividades de extensão para a aprendizagem dos estudantes. Então, hoje nós vamos discutir como a extensão pode ser esse respiro pedagógico, digamos assim, na instituição, quais os elementos importantes para que a extensão se potencialize dentro do curso como um elemento de mobilização da aprendizagem. O evento tem como objetivo estabelecer uma relação entre os alunos e os projetos de extensão e contou, além da palestra, com a apresentação de coral. Eu acho que os alunos são bem envolvidos, na verdade, todas as vagas que a gente abre a gente completa, tem sempre lista de espera. Eu vejo que o envolvimento dos alunos é sempre muito grande e isso nos faz muito contentes de ver essa repercussão mesmo. Além de participar muito, eles divulgam bastante essa participação. Então, é algo que o aluno, ele inclusive traz demandas para nós, quer participar mais, então eu vejo alunos muito envolvidos. Mas afinal, por que é importante participar dos projetos de extensão? Para que os alunos possam fazer uma síntese entre a teoria e a prática, a prática e a teoria, e possam dialogar com os diferentes setores da sociedade, com as comunidades, percebendo a realidade, percebendo as tessituras da vida, e dessa maneira construir, num diálogo permanente, processos que contribuam para a sua formação integral, objetivando retornar depois à sociedade, oferecendo o seu conhecimento, a sua atuação. Eu acredito que esses projetos nos ajudam a nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Para além da sala de aula, a gente tem a oportunidade também de conhecer outras vivências, e aprender outras coisas de outras pessoas de diferentes culturas e costumes, que nós não teríamos a oportunidade de conhecer se nós não estivéssemos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti